aí gurizada do canal do bema então aqui segunda noite meia noite 48 vamos sair da uma voltinha na acelerada pra desestressar eu tirei o curto canosa cachoeirinha como é que está o nosso carrinho faz dias que não dá uma acelerada com ele e segunda feira não tem coisa melhor né que tem sempre a estrada limpa pra nós não vamos fazer essa então onde é bom temperatura em 18 graus o carrinho não aquece a gasolina tem metade de quarto de tanque dá pra fazer esse esse trajeto é tranquilo que deve dar uns 15 a 20 quilômetros vamos botar o ex aqui né não tem problema lembrando que estamos abastecido no álcool atualmente eu ando só no álcool é pelo valor que está o combustível aqui por volta de 6 reais e o álcool está em torno de 4 reais então está valendo a pena aqui na minha cidade canoas e o grande do sul ainda andar no pra quem tem oportunidade de ter carro flex andar no álcool é sendo que dizem e no up não é nada bom usar muito tempo o álcool é eu vou parar aqui para desligar o contrato de tração para mais aqui ó a a a a a e aí galera Acho que tem alguns dias Já que eu não faço isso Viadinha na turbina, muito show Vixe Calibrador do posto aqui não Não tem visor Vamos ver se a gente consegue enxergar de perto Aí, 34 Esse aqui está pintadinho Fez uma curva sábado E dei uma passadinha nela E raspei no cordão Ainda bem que não pegou a roda Mas Esse aqui foi um erro de Um erro de percurso De fazer um drift E bati no cordão Mas pegou só o pneu Não estragou a roda E fechou a mangueira devidamente enrolada Sempre me respeitando Ajudando O pessoal Sendo educado Alquim gel nas mãos E bora lá Dei a chave Sem chave não liga Estava bem desparelho Estava bem desparelho As calibragens do carro Em alta O cara sente bastante Dentro da cidade Fica muito bom O app sente bastante A diferença Ele é muito alto Controle de tração ligado De novo Já estamos saindo da cidade Esse aqui nós vamos pegar a BR BR116 E depois sim a Fruey A hora é bom de acelerar Vão ter quatro pistas Só pra nós lá Vai dar pra dar uma Sentida legal Pra gente Eu chamo de acelerar Com Perçu Minig%, Senhor Biso __ Vamos Par cannabis 쇼 Nós vamos Mais Trude Balag �al Vamos lá. Vamos pegar a esquerda agora, pegar o filet. Vamos ver. A gente deu essa pegadinha ali, senti ele meio amarrado, né? Aí segundo o mapa dele vai evoluindo agora, ele já vai um pouquinho mais agora. Pelo menos é o que indica, né? Pelo meu conhecimento do meu carrinho. Vamos ver. Polícia rodoviária na frente. Polícia rodoviária na frente. Quarta, 180. 5,5. 200, vai bater 6 mil giros, vou bater 200 km. Chegou a 5 mil giros. 200. Vamos botar a tinta pra ver como é que se não pode. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda. Vamos ter na volta, vou ter que abastecer né, entrar na cidade, vou abastecer, 208 aí ó, mas sofrendo, 209 agora Vamos entrar na cidade aí Dá pra ver até pela turbina piano forte agora, agora ele na volta não conseguia abastecer um álcool aqui na volta a gente Vai conseguir uma performance melhor provavelmente, deixa eu ver onde tem posto de gasolina Não conheço muito essa cidade aqui Vamos fazer o contrário, vamos até Cachoeirinha e Cachoeirinha eu abasteço de Sina Canoas, a gente entra na cidade de Cachoeirinha que eu conheço melhor ali Os cabra-mola que mais parece uma plataforma Nós estamos a 15km de casa, é que se ir devagar eu consigo, eu tenho uma autonomia de 20km Ah, não achei que ia gastar tanto assim, deixa eu ver, ele deve ter zerado aqui, deixa eu ver que olhar Vou ficar raspadinho embaixo O consumo médio tá em 4.9 né, fez de V8 agora, que loucura Que loucura Já vamos pegar Freeway de novo agora, destino Cachoeirinha A gente só fez um retorno né, retorno é bem grandinho aqui Mas é um trechinho que eu gosto, sei lá O rampzinho tá caminhando embaixo, ele não tá andando muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá. A diferença é que ele já chegou em 207, vai 208, 209. Vamos lá. a entrada de cachoeirinha acho que vai ter a nossa uma tocadinha da nossa aí galera viu 211 mil diferenças com mais pista foi como ele estava parado esse carro ele tem uma leitura dos mapas dele né enfim então na primeira batida que eu dei eu tentei fazer um top speed ele foi ele não lembro né então mas não passou 208 e agora foi com facilidade de 211 uma certa facilidade com uma pista bem menor e quando vê que tem a ver isso aí mesmo na nossa era de igual eu quase sem gasolina não dá uma aceleradinha vai que a gente vai só em bala em casa é os guris mas em gasolina não sem etanol o ventinho já está seco né meu a gente vai bater 210 agora E aí, recordes, 113 Segurar que tem parada, ó Aí, o recordezinho do Chapolin 213 km tá muito bom eu nem esperava tanto dele hoje tá bom chegamos aqui na rapa agora vamos ter que virando roda tem autonomia de 5km ainda, 5km faz muito ainda aí galera valeu é isso aí quem gostou do nosso rolê aí curte compartilha se inscreve no canal toca o sininho pra ver outros vídeos a gente está tentando fazer conteúdo seguidamente e é isso aí ver nosso recorde olézinho segunda-feira valeu pela companhia quem ficou até o final do vídeo